Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui na Praça do Rosário hoje, o Conselho Municipal de Turismo está realizando o primeiro passeio ciclístico retrô. Todos a moda antiga, a ideia é reviver a era de ouro. Então pessoal, tá a caráter, até eu tô a caráter aqui, chapéu chique demais. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracaia. E você confere agora como que foi esse evento aqui no município de Piracaia nesse domingo. Música Roupas de época, bicicletas antigas e novas, muita animação para o primeiro passeio ciclístico retrô, organizado pelo Conselho Municipal de Turismo de Piracaia. O evento foi realizado na manhã deste último domingo, dia 28, e reuniu ciclistas de diversos locais. A equipe MTB Atibaia participou e parabenizou a iniciativa. Então, nós saímos em Atibaia hoje em 23 ciclistas, nós somos a equipe MTB Atibaia, e viemos prestigiar o evento aqui de Piracaia, o primeiro evento aí retrô. É uma bela iniciativa aí da Prefeitura Municipal, para estar inserindo ciclistas aí a pedalar. Independente de ser um evento uma vez por ano, assim, está trazendo o cidadão a fazer uma atividade física. É muito bom a iniciativa aí da Prefeitura. O presidente do CONTUR, Nelson Ricanello, disse que a ideia principal foi reviver a Era de Ouro e realizar um passeio familiar pelas ruas históricas de Piracaia. Então, Damarison, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Esse passeio, na verdade, é a ideia para brilhantar ainda mais o Festival de Inverno de Piracaia. Aproveitando todo o acervo do TT Brandão que está exposto aí, nós tivemos a ideia de fazer o passeio ciclístico retrô, que é para retratar a Era de Ouro, né? Pode ver que a gente está a caráter aqui. E o pessoal está vindo com um bike muito antigo aqui, creio que mais de 60, 70 anos de bike. E é isso. A ideia é passear pelas ruas históricas de Piracaia, conhecer os casarões, todas as estruturas que nós temos aqui, que ainda retrata da Era de Ouro. O CONTUR está bem mais ativo agora. Nós estamos com uma diretoria nova, um pessoal novo. Agora com essa ideia do Meet, todo mundo está bem engajado. Tomamos com a ideia de fazer bastante evento aí legal, temático para a cidade, para trazer bastante opções para o turista e para os munícipes, né? E para retratar tudo o que a gente tem de bom aqui na cidade, né? Encerrando o Festival de Inverno, todos que participaram puderam tomar um delicioso café com a banda Shadow Scouts e ainda teve uma belíssima apresentação. E para retratar tudo o que a gente tem de bom aqui. E para retratar tudo o que a gente tem de bom aqui.